Olá, sejam bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje venho fazer uma compota de rosas para além do sabor requintado, pode conservar-se cerca de 6 meses. Num tacho adiciono 1 litro de água e vou adicionar mais ou menos umas 500 gramas de rosas e vou deixar ferver até que a cor e a fragrância passe para a água. Que será mais ou menos de 3 a 5 minutos. A água já ganhou a cor e a fragrância das rosas, cheira muito bem. Em seguida vou retirar todas as pétalas de rosas com uma escumadeira para um prato ou também se pode passar para uma peneira. É indiferente. E vou colocar novamente o líquido dentro do tacho para passarmos à seguinte fase. Vou adicionar as pétalas de rosas no passador e vou calcar com a ajuda de uma colher para escorrer muito bem o líquido. Em seguida vou lhe adicionar 650 gramas de açúcar. E sumo de um limão. Este utensílio ajuda a que as sementes não vão para dentro do sumo. É muito prático. E vou mexer muito bem a calda para desfazer bem o açúcar. E vou deixar ferver a calda, mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, até fazer o ponto de estrada. Quando o doce estiver pronto, guarda sem frascos esterilizados. E vou virar o frasco ao contrário até arrefecer completamente. E espero que tenham gostado de mais uma das minhas receitas. E por hoje é tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para que sempre eu publico um novo vídeo, seja avisado. Muito obrigada. Até uma próxima.